Tem dias que eu fico pensando na vida E sinceramente não vejo saída Como é por exemplo que dá pra entender A gente mal nasce e começa a morrer Depois da chegada vem sempre a partida Porque não há nada sem separação Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá, eu só sei que ela está com a razão Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão Ninguém nunca sabe que malice apronta Fazendo de conta, fingindo esquecer Que nada renasce antes que se acabe E o sol que desponta tem que anoitecer De nada adianta ficar-se de fora A hora do sim é um descuido do não Sei lá, sei lá, eu só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, sei lá Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Sei não Vai devagar, bem devagar, devagarinho De manso, manso, mancinho Não adianta correr Quanto mais corre, mais o coração balança Bate, 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 cansa Até para de bater Vai devagar, bem devagar, devagarinho De manso, manso, mancinho E deixa as águas rolar Segura o remo, rema com convicção Cuidado com a correnteza Pra canoa não virar Vai devagar, bem devagar, devagarinho De manso, manso, mancinho Não adianta correr Quanto mais corre, mais o coração balança Bate, 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 cansa Até para de bater Vai devagar, bem devagar, devagarinho De manso, manso, mancinho Para de acumular A vida é boa pra quem sabe aproveitar E daqui teu companheiro Nada se pode levar